Não é um dom, é uma maldição. Esta jovem é sua filha. E esta maldição é indomável. Eu ando a ver coisas que depois se concretizam, ou então correspondem a acontecimentos passados. Tu podes provar isso. Está a ter uma explicação qualquer. Certas coisas não podem ser explicadas. O João corre o perigo na água, não o deixem fazer certo. Têm de ser vividas. O Dom. Último episódio. Hoje à noite. Na TVI.